O Senhor está em suas luzes, tu és só o Deus, tu és só o Senhor, nós estamos, o Deus é nossa salvação, todos precisam de ti, todos precisam de seu amor, Deus. Deus é nossa salvação, todos precisam de seu amor, Deus. Deus é nossa salvação, todos precisam de ti, 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 Deus é nossa salvação, todos precisam de ti, 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 Deus é nossa salvação. 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 Amém. 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 Amém.